Porque assim ó, o gatilho mental da antecipação, ele é realmente o primeiro que deve ser usado, seja em qualquer novo projeto, nova coleção, né, mesmo que tu não tenha peças, é, porque assim, não, não, tu vai gerar essa curiosidade, esse desejo, então tu vai começar a mostrar mesmo de fato as pessoas participarem desse teu novo projeto, então tu vai, é, ah, gente, é, vem aí, tu pode colocar, vem aí um novo, já cria um Instagram, até vou linkar com essa outra, com essa outra pergunta aqui ó, vou começar do zero, com quanto tempo antes do lançamento da coleção devo criar um Instagram? Tu deve criar um Instagram agora, né, não espera tanto tempo, tu pode continuar gerando a antecipação, então, a primeira coisa, cria o teu Instagram, né, e começa a fazer com que a tua audiência te acompanhe nesse processo, seja de escolha de materiais, de cor, de nome da marca, a marca é legal já ter escolhido, né, porque o Instagram tem que ter outro nome, mas assim, é, tu pode mostrar como foi o processo de criação do nome da marca, é, como que foi o processo de criação do logo, é, enfim, materiais, nome da coleção, e gente, pauta não falta, sabe, só que tu tem que tá criando esse desejo, e aí, claro, assim que souber a data do lançamento, começa a gerar antecipação pela data do lançamento, sabe, mas isso é muito mais simples do que vocês pensam, sabe, gerar o gatilho de antecipação, mesmo que tu não tenha ainda um colar feito, dá pra fazer, mesmo que tu não tenha nenhum brinco feito, nenhuma peça feita, tu já pode começar a utilizar. Exatamente, tu pode fazer artizinhas pelo Canva, né, tu pode ir fazendo muitas coisas pra ir postando no, ir postando nas tuas redes sociais, antes mesmo de começar a ter as tuas festas, quando tu for fazer a tua primeira compra, tu fazer, mostrar os bastidores de te conferindo, que vem novidade por aí, olha as cores que tu escolheu. Tchau, 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 tchau.